Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fofocando de Tudo Thomas desabafou com Tiago que estava sentindo Deolane diferente com ele Thomas disse a Tiago Sei lá mano, estava sentindo Deolane meio diferente comigo mano Tiago responde Não tá não mano, a Deolane nunca fala nada de você A gente tá todo mundo junto E Thomas completa, é que tem as pilhas do confinamento Dá muita pilha Aí galera, o que vocês acham? Vocês concordam com Thomas? Que Deolane está diferente com ele? Queria ouvir a opinião de vocês Deixa aqui embaixo no seu comentário Que é muito importante Não se esqueça de ativar o sininho Para ficar por dentro de tudo que rola no nosso canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau